Gente, olha só o tanto de terra que tem por aqui, olha só quem tá varrendo. Não, não tinha nada mais pra fazer. Eu não entrei mais nesse quarto pra ver aqui minha cortininha. Gente, olha o nosso quarto, como tá a coisa mais fofa. Não tem jeito. Gente, eu sou apaixonada por esse quarto. Se tem uma parte da casa que eu mais amo é esse quarto. Eu não sei se é porque era o que eu sempre tive, um sonho, né? E foi realizado um quarto com espaço comparado ao meu. Meu quarto é melhor só pra minha rede ou arrumar minha rede na área. Aí sim, é melhor quarto da casa pra minha rede. Gente, eu não sei se é porque sempre foi um sonho meu ter um quarto grande, né? Porque, gente, comparado ao quarto que eu tenho lá na casa dos meus pais, aqui é enorme. E com uma janela de vidro, gente, com essas cortininhas. Coisas simples, né? Pra muita gente, nossa, é bobeira. É uma coisa muito simples. Mas, olha, pra mim, isso aqui... Gente, por que essa manhã de me chamar de menina da cidade? Não, no interior pra menina da cidade, tudo é novo. Gente, olha, por quê? Não, tudo é diferente. Não, gente, porque vocês podem reparar. Lá naquele vídeo que foi gravado lá na casa dos pais da Denilson, né? Tudo enquanto a Denilson me chamava de menina da cidade. Até parece que... É a menina da cidade quando era pro interior. Assim, cidade capital. Chegou assim, se impressionou, ó, um momento, ó, tal coisa, outra coisa, se impressionou. Mas eu não me impressiono. Ah, porque já passou do tempo, cara. Foi Tata Verla que até, mas se impressionou... Tata Verla não, é, Denilson. Gente, é frescura dele, gente. Porque eu me criei praticamente no interior, lá pela casa dos meus avós. Ela fica volata na chamada de menina da cidade. Até parece que eu moro no centro da cidade. Eu moro bem afastado da cidade. Moro aqui, moro... Eu moro aqui em Crotá, mas eu nunca morei no centro. Eu moro afastado. E eu vou casar e vou morar afastado também, né? Não vou morar no centro. É, poeira. Aí, gente, olha, poeirona por aqui, né? Aí... Calma aí que já eu pego. Ó, gente, as manchas aqui principais, como vocês viram, já foram tiradas nessas partes. Assim, é cimento. Aí, galera, sabe... É, Denilson, sabe o que eu vi? Muita gente falando que... Muita gente falando que aquela cera líquida do piso, a gente encontra, é nos mercantil. Ui! A gente encontra, é nos mercantil, não é nos depósitos. Não é nos depósitos, agora é mercantil. Pois é. Aí, agora parte nós procurando os mercantil. Aí, depois... Ela é pra quê? Pra dar brilho? Cera líquida. É, pra dar brilho. E deixar mais liso. Só compensa ela deixar, não dá pra tirar essa excessiva de tinta. É, tinta e mancha. Mas uma coisa é certa, tem que ser antes de trazer mais móveis pra cá, né? Tem que comprar duas luvas pra botar nesse canto, que não dá certo, não. Aí, galera. Tem que trazer um cachorro de casa. Gente, vou parar por aqui, né? Que é pra mim ajudar o Edilson e já volto aqui com vocês. Gente, olha só a onda. Eu venho varrear aqui, né? E olha só o que é que tem no meio. Um cano. Agora de quê? Edilson. Vem aqui. Vem aqui. Vem diz o que é que esse cano tá fazendo aqui. Ah, meu canozinho. Olha, eu procurei tanto ele nessa casa. Gente, eu já falei pra Edilson. Quando nós estivermos morando aqui, se ele pensa que essas coisas da moto dele vai ficar jogada, tá muito enganado. Ele vai ficar debaixo da cama, tá escutando, né, Edilson? E as coisinhas? Não, olha. E agora, Edilson, pra quê que é essa lã? Pra não fazer barulho no meu cano. Gente, olha, vai ficar tudo debaixo dessa cama. Ó, como essa cama tem aquele espaço, né, embaixo, vai ficar aqui. E, gente, eu também ainda vou tirar um... Pegar aquele removedor de tinta pra passar aqui, ó. Porque esse quarto tá sendo um dos piores. Onde é tinta e poeira, não sei o que que tem mais. E olha só, o Edilson segue ali, varrendo. O que foi? Aí, gente, já terminamos de varrer, né? Agora estamos aqui no processo de aguar as plantas, né? Gente, o Edilson disse que é antigo, mas ele gosta das patinhas. Ah, as patinhas é muito mais. Nenhum chuveirinho derramado, acho que é bom. Melhor que assim, se aqui você for derramar num balde, teria tipo um buraco no chão. Aí fica... Tipo compostar, mano. Melhor um patinho que derramado. Aí, Edilson, fala aí pros nossos inscritos o plano que tu tem pra semana que vem, que tu tá comentando. Semana que vem? Uhum. Nessa semana, se der certo, olha, o limpeito que eu tô aqui todinho, ó. Terminando esse buraco da pia, que tá aqui, ainda tem que cava todinho pra passar ali pra dedo a flor. É, gente, que naquele dia deu erro, olha. É. Aí cavar o resto aqui e deixar ele todo nivelar dele igualzinho. Eu não sei se eu quero dar altura lá do final do quintal, mas pra igualar ele todo, isso aí é um coisa que vai dar trabalho. Eu sei que esse lado... Eu sei que esse lado daqui tem que tá mais alto do que o lado do quintal, né? Ele tem que ficar assim pra ficar descendo. Isso. Aí, gente, primeiro vamos nivelar, né? Aí vai ser colocada uma cerquinha. Vou ver aí, cerquinha. É, né, cerca. Vou ver ainda aí como é que faz. Já que a gente não vai murar agora, né? Já a gente vai colocar uma cerca. Mas é, Danilo, só assim 100% no aberto não presta não. Ou então mura logo. Pega um pouco o carambuco, é só puxar daqui pra lá. É, gente. Aí, se vocês quiserem, a gente vai registrando aqui pra vocês. Já que a casa já tá do jeito que a gente queria, né? Pra poder entrar dentro dela. Agora só falta arrumar o quintal, né? Uhum. É, gente. É que a quintura é tão grande que é guardar as plantas duas vezes no dia, olha. E assim, gente, tá sendo nossa tarde, ó. Já deu um sereninho por aqui. Olha só o tempo, como que tá. Entra uma foto lá. A paisagem do nosso quintal, gente. É linda, olha só. Agora quando chega pra cá, né? Aí fica feio. Mas olha, só olhando pra ali, olha só. Aqui dá pra ver o finalzinho de tarde, a coisa mais linda. Olha. Aí, gente. De pouquinho a gente vai terminando aqui. Vamos cuidar do quintal. Depois o Danilo vai terminar essas partezinhas aqui, olha. E agora mês que vem vamos colocar a nossa pia, né, Danilo? Isso aqui. É pia. É espelho do banheiro que tu já tá me devendo, que tu falou, que nós vamos colocar assim mês que vem. Quanto a coisa pra esse mês que vem? Ai, gente. O dinheiro não vai dar nem pra metade. Ainda tem... Umas coisas, né, gente? De imóveis pra gente comprar, que eu já ia falando agora. Gente, muita coisa pro final desse mês, pro começo do mês que vem. Engraçado, né? Nós fazendo um plano, sendo que nós não estamos um real na conta. Nós esperando aparecer dinheiro daqui pro mês. Gente, faz vergonha, gente. Mas vocês acreditam que eu e o Edenilson nós combinei tudo, né? Gente, o Edenilson pagou a fatura do cartão dele. Tu ficou com quanto, Edenilson? Um real e quatro. Aí eu fui entrar na minha conta. Quanto que tinha? Um real e quatro. Nós combina... E ó, gente, que não foi combinado nem nada, gente. Não. E o que que tá fazendo aí mesmo? Eu vou passar essa planta aqui pro chão. Ela vai começar a dar raiz já. Pra servir, gente. A gente combina em tudo. Até quando a gente... Até em tudo, né? Coisa boa é em tudo. Até quando a gente não quer, a gente combina. Eu vou dar uma tudo pra passar ela pra cá, que ela já tá começando a enraizar. E depois, quando tu for nivelar o quintal? Dá certo. Eu acho que o pai aqui, eu toco. Tá bom, já que tu diz, né? Gente, eu tô aqui mais o Edenilson, né? Aí, do nada, o Edenilson me vem aqui com ideia. Vem aqui, Edenilson. Gente, o Edenilson tava com um plano, né? De falar assim, é. Eu tô com um plano de encimentar aqui, olha. Essa partezinha aqui. E na tela e no pé de goiaba. Perto do pé de goiaba. Não, do pé de goiaba pra cá. Aí, gente, eu fui falar assim. Senta aqui. Aí, galera, eu fui falar assim, é. É bom, né? Que quando colocar a pilha de lavar roupa ali, né? Vai ficar em cima do pisozinho retinho, né? Encimentado. Aí, foi o que tu falou, Edenilson? Eu sei fazer, filho. É só jogar massa e rastar pra um lado e pro outro. Tá feito o piso. Não precisa sair e segurar, né? Gente, vocês creem que o Edenilson consegue fazer um piso de cimento bem feitinho, reto? Eu faço. Ah, reto também não. Agora, fazer o piso é você, né? E fazer um piso de qualquer jeito também. A gente gastar cimento pra rastar e quebrar todo e serve de quê? É mesmo. Então, tem cimento. Porque a gente gasta com cimento, galera. Aí, o Edenilson vai perder a paciência dele pra quando for só passar uma peinha de cimento. Quando for depois quebrar, rachar todo e isso. É pra fazer uma coisa, fazer bem feita. É, a gente vai fazer quando tiver bem feita mesmo. E o que é isso aí que mexe? É coisa minha aqui pessoal. Coisa minha aqui pessoal. Então, galera, olha, finalizando esse pequeno vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.